Olá, o ministro Jacques Wagner conversou com a imprensa no Palácio do Planalto. Veja como foi. O governo recebe com naturalidade a decisão interna do PMDB, agradece todo esse tempo de colaboração que tivemos ao longo desses cinco anos e meses com o governo da presidenta Dilma e eu creio que a decisão dele chega numa boa hora, numa boa hora porque oferece à presidenta Dilma uma ótima oportunidade de repactuar o seu governo. Eu poderia até falar de um novo governo, no sentido que sai um parceiro importante e, portanto, abre espaço político para uma repactuação de governo. Isso já aconteceu em outros governos, aconteceu comigo mesmo na Bahia, por acaso, com o mesmo partido, com o PMDB. E eu acho que a política é assim, é vivida da realidade. A gente trabalha para manter uma aliança, a aliança não pode ser mantida. Agora nós estamos tratando de fazer a repactuação do governo e eu creio que daqui até sexta-feira a gente terá novidades. Quem vão ser os novos ministros? Repactuar com outras forças políticas. O que é o impeachment do governo? Conquistar votos do Congresso Nacional e a melhor forma de conquistar votos é conquistar ou ampliar espaço de aliados, novos aliados ou fazer uma nova pactuação. Mas isso eu só posso falar, ela deve ter uma reunião agora com os ministros da casa e até sexta-feira eu creio que a gente pode dar mais concretude ao termo que eu estou usando de repactuação. O senhor participa dessa reunião? Como? O senhor participa dessa reunião hoje lá no Morado? Não está previsto, mas é possível. Não está previsto, mas ele sempre é um bom conselheiro político. E quais ministros dependem de quem? Não sei. Depende dos ministros e depende da presidenta. O senhor não participa dos partidos? Hein? O governo não participa dos ministros? Não. Depois da decisão? Depois da decisão? Tomou uma decisão, ela está analisando a decisão e eu insisto, o que para nós interessa é que se abriu espaço para uma repactuação do governo. Alguns já falam até internamente de uma nova fase do governo. Sai um aliado de longa data, mantém-se outros aliados. Não, eu não quero adjetivar nada. O PMDB tomou sua decisão, uma decisão rápida e eu acho que foi bom que ele tomasse antes da votação que nós teremos pela frente. Repito, que dá oportunidade, desse ponto de vista foi positivo, que dá oportunidade para a presidente Dilma repactuar seu governo. Não apenas para a votação que se aproxima, mas repactuar seus dois anos e nove meses que lhe restam. O Ministério da Casa Civil está aberto para essa repactuação, ministro? Se cada um falar assim, todo mundo junto, eu não consigo. Ministro, como é que fica a relação do governo com o Temer, que apesar de não ter ido hoje lá, a gente sabe que trabalhou aí, para que isso acontecesse? A relação será sempre educada. Mas você acha que é possível seguir trabalhando politicamente? É, eu espero que seja educada sempre, respeitada sempre. Eu não tenho informação se eles se falaram, creio que não, mas não tenho essa informação. Queria, pelo menos o fato do próprio Temer e de outros discussões que o PTB terem articulado para ser uma reunião rápida, realizada em três minutos, isso enriqueceu. Não, eu não sei qual era o objetivo, talvez um título no Guinness Book. Ministro, agora outros partidos da base têm falado também em deixar o governo, liberar as bancadas, com quem que o governo vai poder negociar se tanta gente já está ameaçando sair? Eu prefiro aguardar as conversas para lhe dizer, nós vamos conversar e já estamos conversando desde ontem, na medida que estava clara a decisão do PMDB, com os partidos da base. O senhor falou em repactuação. Como? O senhor tem falado que impeachment é golpe. Impeachment sem causa é golpe. Aliás, é bom sempre lembrar, deixa eu só aproveitando a sua pergunta, o seu comentário, para dizer, as contas de 2015 da presidenta Dilma sequer foram apresentadas, muito menos apreciadas, menos ainda votadas e julgadas. Como, pelo que eu conheço da lei, o crime de responsabilidade tem que ser no mandato, o mandato dela começou em 1º de janeiro de 2015. Então, tudo que foi apresentado até agora é anterior. Então, não sou eu, são inúmeros juristas, evidentemente que se encontrará outros, que dizem que esse é um impeachment sem causa. Por ser um impeachment sem causa, ele é um mau uso do dispositivo constitucional e, nesse sentido, ele é um golpe dissimulado, mas é. O senhor falou em repactuação. O Ministério da Casa Civil está aberto para essa realocação de espaços? Quando a gente vai fazer repactuação, na verdade, nós só estamos aguardando a eventual desobstrução do ex-presidente Lula para que ele assuma a Casa Civil. Então, esse posto já está, eu diria assim, convidado uma pessoa que é o ministro Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, é claro que se mantiver a decisão do Supremo, ele não podendo definitivamente assumir, então esse seria um posto a ser negociado. Eu acho que, no momento de repactuação, você conversa tudo com os seus aliados, com aqueles que querem seguir a caminhada com você. Quais legendas os senhores vão chamar para conversar? As legendas que já nos acompanham. As legendas que compõem a base do nosso governo e, portanto, e outras legendas que também têm nos acompanhado não participando do governo e que, eventualmente, agora, com essa repactuação, podem passar a participar. Eu estou muito confiante que essa oportunidade, inclusive, será uma oportunidade para uma boa caminhada da presidenta Dilma. Até sexta-feira a gente vai ter um novo ministério? Não sou eu que decido isso. É a presidenta Dilma. Eu disse a vocês que há uma repactuação e que nós acreditamos que podemos ter essa negociação fechada até sexta-feira. E a decisão, o senhor acha que sai amanhã do STF, quanto à discussão do ex-presidente? Não, aí eu não sei se o STF ouvi a manifestação do Procurador-Geral da República que entendeu que não havia porquê a obstrução dele assumir a Casa Civil, mas aí eu não sei se o Supremo vai apreciar. Além da negociação de cargos, da repactuação com aliados, o que mais faz parte da estratégia da presidente para sair dessa situação? Convocar protestos? Ela pode ir com carro de som, como fez o presidente Lula naquela sexta-feira? Não, aí o cardápio do que ela vai fazer, ela tem conversado com vocês da imprensa, tem cada dia se dedicado mais a dar entrevistas, evidentemente amanhã tem o lançamento do Minha Casa Minha Vida, que é uma pauta extremamente positiva, que fala com a indústria de construção civil, que fala com os movimentos sociais e, portanto, é uma pauta positiva. Dia 31 tem uma manifestação importante no Brasil todo e concentrada aqui em Brasília, provavelmente ela deve receber representantes, tem atos sendo preparados com artistas, com intelectuais, a exemplo daquele ato que foi aqui com os juristas. Então, na verdade, o que é bom ficar claro é que hoje há um grande ponto de unidade de segmentos cada dia mais numerosos no Brasil, que é a luta pela democracia e a manutenção do nosso roteiro de constitucionalidade. Na nossa opinião, essa é a bandeira maior, é a luta pela democracia e eu entendo que qualquer atalho na democracia, ao contrário de encontrar soluções, vai, de um lado, fragilizar a democracia brasileira, de outro, aprofundar a crise. Porque se alguém que vem carregado com 54 milhões de votos já tenha dificuldade, eu creio que alguém que não vem com essa mesma legitimidade terá dificuldade ainda maior. O governo vai pegar uma contradição entre os ministros do PMDB saírem e os licenciarem do carro e justamente o vice-presidente Michel Temer continuar no carro? Essa é uma decisão pessoal do vice-presidente. Se vocês quiserem sugerir a ele, sugiram, mas eu não vou entrar nessa seara. Não, não vou, eu não vou opinar nisso, o cargo é dele, é uma decisão dele. Eu entendi o raciocínio, se o partido sai, como fica. Mas aí não cabe a mim julgar, o mandato é do vice-presidente e cabe a ele. Como trabalha politicamente quando o próprio partido está falando do presidente Temer? Não, não, politicamente eu acho, por isso que eu digo uma relação educada, mas eu acho que politicamente interditada. E o governo vai pregar uma união entre o Temer e o Cunha como sendo artífices? Não, aí vocês estão querendo que eu conte todas as... Obrigado. Continue na NBR, a TV do governo federal.